Fala galera do YouTube, aqui é Jansenbrito do canal Jansenbrito e as abelhas, vou fazer mais uma divisão hoje de abelhura sul-nordastina e aqui está o ninho já, todo no esquema, vários potes de alimento pré-fabricados, um invólucro também já prontinho e um túnel, isso aqui ajuda muito a manutenção térmica dentro do enxame então pessoal, esse enxame aqui vai fornecer as crias esse gado vai ser de alguma princesa aqui pessoal, já peguei dois discos de cria grandes, peguei cera também vou colocar alimento para elas e vou pegar campeiras de outro enxame, beleza? essa modalidade aqui é que a gente fala dois por um, quando a gente pega crias de um enxame, né? discos de cria de um e campeiras de outro, beleza? vamos para a segunda etapa aqui pessoal, esse vai ser o enxame que vai me fornecer as campeiras eu vou pegar essa estrutura aqui da entrada dela, vou tirar e colocar na caixa filha, beleza? para facilitar o reconhecimento tirei o parafusinho desgraçado e agora eu vou colocar o sobreninho, certo? aqui eu vou dobrar aqui, ó aqui eu vou deixar foi aqui e aí Vamos lá. Colocar uma tampinha aqui, só para o envólucro, para ajudar com alguns pedaços de cera. Agora eu vou trocar de lugar com esse chame aqui. Então é isso aí pessoal, divisão terminada, resolvi fazer a divisão 2x1, porque agora os enxames estão em uma certa estabilidade, não tem mais enxame fraquinho ou enxame que está mediano. Como eu tenho agora enxames fortes, aí não vai ter problema nenhum decidir um enxame fornecer crias e outro enxame fornecer campeira. Beleza? Então é assim, a gente vai melhorando a cada vez mais na atividade e passando para vocês esse conhecimento. Beleza? Se você não é sinto no canal, se inscreve. Se gostar, deixa aquele joinha. Ativa o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo. Algumas pessoas não estão recebendo a notificação dos vídeos novos, porque não estão assistindo o vídeo até o final. Beleza? Então um abração a todos e até a próxima.